O Grupo Municipal, Ágape, Salve e Paz do Senhor, tá bem? Amém! Vamos voltar a seguir. Por toda a minha vida A Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Vou sorrir a tua voz É o que é mais doce do meu? É o que é mais doce do que o velho Que me tira dessa cova Que me leva até o céu E me leva até o céu Já me levou 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 até o céu A CIDADE NO BRASIL E se mexem diante das suas mãos Não há doenças, nem por mais Eu vim de pé diante de nós A tempestade se acalma A nossa presidência nos juntou Nossa palavra é pura É tudo para os filhos que ele fez